E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Bom, eu sou o Ramon Carvalho e se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo de tudo, inclusive agora sobre fotos, tumblers e efeitos assim que fica bem legal. Pra você organizar o seu feed no Instagram. Ensino também a deixar as cores pelo Visco Can e também a organizar. Então tem vídeo de tudo aqui sobre fotografia, tá certo? Ó, eu vou ensinar essa foto que nós vimos aqui na capa, que é uma nuvem. Então eu usei esse saco aqui, ó, de manta, de manta siliconada, tá? E ela parece uma nuvem, ó. Quando tá jogada assim no chão ou na cama, ela parece uma nuvem. Quanto foi? Esse aqui deu 200 gramas, ó, ó o tamanho do saco. 200 gramas e foi 4,80. Então não foi caro, né? A outra coisa que eu usei, tá aqui, ó. É essa lâmpada de emergência. Ela tem duas velocidades aqui, mais e menos, tá? Essa é da Galaxy LED. Galaxy LED. Mas você pode comprar a que você quiser ou uma lanterna, caso você tenha. Se você tiver dois celulares, tipo, o da sua mãe ou do seu pai, você já pode usar os dois. Muito melhor até do que comprar só pra isso. Não compre só por causa disso, tá? A manta siliconada, vocês vão precisar, né? Mas, se não achar também na cidade de vocês, é em loja de tecido que vende. Se não achar, vocês podem procurar sobre... Manta acrílica. Não é o mesmo efeito, ele parece um algodão doce. Não é o mesmo efeito, mas já vai ajudar. E aí vende por metragem. Então eu tenho duas dessas aqui e foi o que eu usei. Se eu tivesse dois celulares, eu usaria os dois celulares. Não importa, não é porque eu tô usando esse que necessariamente é uma regra, tá? Então, o que que eu fiz? Deixa eu pegar aqui. Fá. Caiu no tubo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei ela aqui, ó. E coloquei por baixo da... Da nuvem, ó. Ó como fica. Com e sem. E aí foi isso. Eu coloquei na cama. Eu... Eu coloquei na cama. Eu tinha o pisca-pisca, mas eu fiquei com medo do pisca-pisca. Porque... Eu já tenho ele há um tempo. E por aqui em cima do lençol, eu fiquei com medo dele esquentar e pegar fogo. Não sei se chegaria a esse ponto. Mas fiquei com medo. Porque são vários sintetistas. Você vai tirando foto e ele vai esquentando. Porque já tem o lençol aí, já com a manta siliconada em cima. Fica mais difícil e ele vai esquentando mesmo. Eu coloquei, ele esquentou. Eu tirei. E coloquei a luz de emergência. Então é isso. De resto, foi isso. E aí já vamos pra foto. Coloquei com tripé. Eu recomendo tripé. Se você não tiver tripé, peça ajuda na sua casa. Tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tira a foto assim. Lembrando que o tripé é de 1,20m. E você gostou desse tipo de vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e põe sugestões aqui que você queira ver, eu faço e depois você faz. Me marque também quando você tirar essa foto lá no Instagram, arroba ramon11cl e põe hashtag créditosramoncarvalho. Que aí mais pessoas vão conseguir chegar até o canal e aprender a fazer isso. Me ajuda bastante. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.